E aí galera, beleza? Tamo aqui em Berlim, olha só esse monumento, tamo no Triptower Park aqui Como sempre dá um descontra na minha pronúncia do alemão Mas meu, olha esse monumento aqui, é o maior que eu vi até agora sobre a segunda guerra Não leio o russo, porque tá em russo, mas um lado em russo e outro alemão, não leio nenhum dos dois Mas dá pra ver que, olha só, são soldados russos aqui, que com certeza foram mortos na segunda guerra Se eu não me engano, eu acho que morreram 8 milhões de russos, uma coisa assim, mas junto com os russos mortos na Rússia Enfim, batalha de Stalingrado, o inverno todo lá também, segunda guerra lá foi punk Mas realmente um monumento grandioso aqui, uma esplanada E ali eu acho que é uma mãe com, vamos ver, vamos tentar dar um zoom ali Eu ainda não fui lá atrás Mas eu sei que tá segurando uma criança, tem uma espada na mão Não sei se é a mãe Rússia, ou se é o pai Enfim, é um monumento grandioso E é um parque lindo aqui, é sábado de manhã Não tem ninguém Por enquanto só vi umas duas pessoas correndo aqui, fazendo um cooper E vamos continuar explorando o Berlim Até mais